Aí, rapaziada do fogo aí, aqui só tem cava destemida menino, se não for pra interçar uma estrutura assim eu nem quero Olha a perecolesidade dos caras, mano Aqui é pra não ralar a tinta, mano Vai lá, neguinho, manda um salve aí pra rapaziada aí do grupo Manda o Frank, você tá na linha de frente E aqui tô eu É, isso aqui já é hábito da gente mesmo, tá por cima das terras Penegui, cadê a porra do cinta, hein? Eu tenho cinta Beleza, mano E aí E aí E aí E aí E aí